Música Crianças do Centro de Educação Infantil Luísa Maria Veiga dão forma, cores e movimento a novos brinquedos com o projeto Presença. Os pequenos confeccionam bonecos mensageiros da paz e promovem a conscientização e mobilização da sociedade em prol de ações solidárias. Todos os 120 alunos do CI fizeram seus bonecos a partir de uma abordagem pedagógica com o envolvimento dos pais e professores. O objetivo do projeto Presença é estar buscando as famílias, estar interagindo com as crianças na confecção desses bonecos, que são chamados de mensageiros da paz. Então esses bonecos serão distribuídos em entidades aqui da nossa cidade. Joinville é a única cidade de Santa Catarina a participar do projeto, desenvolvido em todo o país pela Associação Rede Solar e no Brasil. Além do ato de doação dos brinquedos, a iniciativa será finalizada em um grande evento no dia 12 de outubro. A integração contará com opções de lazer e os bonecos confeccionados também farão parte da festa, que será aberta à comunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto